Música Ei, TV Ei, TV Ei, TV Ei, TV Ei, TV Ei, TV Gustavo, pegando a gente a perguntar o Francisco, pessoal do Brescia e o Itaqui também Saiu uma impressão muito boa de sentir que os estudantes gostam de estar na escola Se envolvam naquilo que fazem Que defendem a escola Que tem, assim, um privilégio de estar na escola E isso é a coisa mais importante Se há um prêmio que a gente pode comemorar muito É de sentir que o estudante gosta de estar na escola E protege, cuida Hoje foi a palavra que já foi essa, foi meu Em primeiro lugar, ele deu o carro no Ferraz Não foi essa O que ele recebe, desde que a gente cuida Pronto, é isso que a gente quer Que cada um tenha esperança de ser mesmo Cuide porque a escola é sua Cuide porque a escola pertence a cada um de vocês E é dessa forma que a gente vai construir um mundo melhor Tá bom? Passou o primeiro? Passou o nome? Final, primeiro Sem... A-D-V A de B 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 Eia Eia Eia